E ando sobre a terra e vivo sobre o sol E as minhas raízes eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe, vem me regar Vem me regar, mãe, vem me regar Todo santo dia, pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os seus cuidados Vem me regar, mãe, vem me regar Vem me regar, mãe, vem me regar E ando sobre a terra e vivo sobre o sol E as minhas raízes eu balanço, eu balanço, eu balanço I love you E ando sobre a terra e vivo sobre o sol E as minhas raízes eu balanço, eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar Vem me regar, mãe, vem me regar Come on, baby Come on, baby Todos os dois I love you Vem me regar, mãe, vem me regar Vem me regar, mãe, vem me regar Vem me regar, mãe, vem me regar Todo santo dia Pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os seus cuidados Vem me regar, mãe, vem me regar Vem me regar, mãe, vem me regar Guiado sobre a terra e vivo sobre o sol E as minhas raízes eu balanço, eu balanço, eu balanço Uh, 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 uh Uh, 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 uh E aí Rostamão Vibration